Fala pessoal, bom dia, bem-vindos aqui ao nosso canal, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje esse vídeo aqui não estava nos planos, esse vídeo aqui vai ser um vídeo de gestão financeira na prática também, se você não assistiu os três primeiros vídeos, convido você a assistir, é muito importante você pegar o conteúdo e é um conteúdo que a gente traz conceito e prática no mesmo vídeo, então é muito importante que você tenha assistido os três vídeos. Nesse quarto vídeo aqui eu quero falar sobre algo específico, é empréstimo. Empréstimo, como é que ele vai entrar? Eu já falei aqui no canal em último momento sobre o empréstimo, que o empréstimo não pode, falei um pouco da parte conceitual, vou deixar o link aqui embaixo também para você ver esse vídeo, só que eu quero te mostrar na prática como é que eu vou fazer com o empréstimo dos meus demonstrativos, tá? É isso que a gente vai ver aqui agora. Desde já convido você a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, quando você ativa o sininho, você é avisado toda vez que tem um vídeo novo aqui, um vídeo interessante para você, beleza? Curte esse vídeo, deixa teu comentário aqui, isso vai ajudar a gente a continuar crescendo e fazendo cada vez mais e mais vídeos, beleza? Vamos lá. Seguinte, essa aqui é o ADFC que a gente fez aqui juntos, tá? E aí ela vem padrão aqui, receita, custo e despesa. Isso aí é um conceito já bem explorado aqui por nós, tem bastante vídeo aí no canal. Só que aí surge uma dúvida assim, poxa, eu peguei um empréstimo de, vamos pensar aqui que a gente pegou um empréstimo de 50 mil reais. Como é que eu vou colocar esse empréstimo aqui? Concorda que ele é uma entrada de dinheiro no seu caixa? Mas se eu coloco ele aqui como receita, vou dar um exemplo aqui, prático. Se eu coloco aqui 50 mil reais, deixa eu colocar no tamanho certo aqui. E se eu coloco esses 50 mil reais aqui, vou até dar um destaque nele aqui em vermelho. Olha só o que aconteceu com a minha receita. Minha receita, ela era de 111 e foi para 161. E aqui o meu resultado, ele foi para 53 mil reais. Só que na realidade eu não tive uma receita de 161. Receita, ela é o coração do negócio, ela é o esforço que eu faço em troca, eu tenho receita. Isso aqui não foi esforço, eu peguei um dinheiro emprestado e eu vou ter que pagar ele. Esse dinheiro não é meu, tá? Eu estou antecipando um dinheiro e eu vou pagar ele de forma gradual. Se eu coloco dessa forma, o que acontece? Eu tenho uma falsa sensação de um mês positivo. Onde na realidade, quando eu tiro aqui, esse mês teve 8 mil de resultado. Você está entendendo? Se eu coloco esse 50 aqui e ele fica com o resultado lá no alto, eu caio em um erro, que é o que eu vou explorar aqui hoje. Que é o seguinte, você começa a contar com o dinheiro do empréstimo para pagar isso aqui. Para pagar custos ou para pagar despesas. Ah, mas ele não é para pagar custos nem despesas. Não, pelo seguinte, custos e despesas são saídas de dinheiro recorrentes. Todo mês você vai ter isso aqui, todo mês você vai ter isso aqui. Então, se eu pego o meu dinheiro do empréstimo, por exemplo, esse dinheiro do empréstimo, a partir de hoje, eu vou pagar aqui os custos com bebidas. Os custos com bebidas são custos altos. Aí, o que acontece? Quando o dinheiro do empréstimo acabar, como é que eu vou fazer para eu pagar o custo de bebida? Então, os custos e as despesas, eles têm que caber nas receitas, tá? Ele tem único e exclusivamente. Ah, mas então para que serve o empréstimo? Se eu não vou pagar custo nem despesa. O empréstimo serve para você fazer algum tipo de investimento ou para você cobrir algum furo de caixa. Algum, sei lá, você quer comprar um pouco mais de estoque, você quer fazer algum tipo de investimento. Por exemplo, você pode pegar esse empréstimo para fazer um investimento. E aí, é uma outra coisa que a gente vai falar, só que eu vou deixar para um outro vídeo, que quando você faz um investimento, ele também não entra aqui nos custos nem despesas, porque ele não é um custo nem uma despesa, é um investimento. Em outro momento, a gente vai explorar isso. Mas beleza, como é que eu faço com o empréstimo? Vou te falar aqui. Abaixo do resultado operacional, e claro, você vai poder baixar essa planilha aí, como sempre, eu vou adicionar mais uma linha aqui, e vou colocar uma linha aqui chamada, deixa eu pegar a mesma formatação aqui, empréstimos e outras entradas e outras entradas. O que são os empréstimos ou outras entradas? São valores que não tem nada a ver com receita, tá? Vamos resumir dessa forma. São valores que não tem nada a ver com receita. A gente vai explorar aqui uns exemplos. Deixa eu inserir umas linhas aqui. Por exemplo, empréstimos, empréstimo bancário, é um exemplo, empréstimo com sócios, é outro exemplo. Outro exemplo aqui é antecipação de recebíveis. Outro exemplo aqui é venda de ativos imobilizados. Vamos pensar num quinto aqui. receita com investimentos. O que é isso? Vamos lá. Empréstimo bancário. Aqueles 50 mil reais que eu te falei. Ah, Michel, mas eu vou colocar os 50 mil reais aí no mês de janeiro? Sim, vou colocar os 50 mil reais no mês de janeiro. Por que eu vou colocar os 50 mil reais no mês de janeiro? Porque os 50 mil reais, ele entrou no mês de janeiro e a gente está falando aqui de caixa. Quando eu falo de caixa, é a realidade. O que entrou e o que saiu. Pense no caixa, DFC, montação de fluxo de caixa, pense como um caderninho. Eu vou colocar ali tudo que entrar, tudo que sair. Entrou os 50 mil reais, estou colocando aqui. Empréstimo consórcio. Se eu tiver um empréstimo consórcio, eu coloco aqui, por exemplo. Uma antecipação de recebíveis. Ah, o que é antecipação de recebíveis? Você ligou lá no cartão de crédito, Ciel, Stone, Rede, PagSeguro, sei lá qual mais. Fala assim, oh, tudo bom? Eu quero antecipar as minhas vendas no crédito. Aí eles vão falar assim, ah, você tem mil reais aqui de vendas de crédito. Se você antecipar agora, eu vou te pagar 950 reais. Você fala, ah, beleza, eu quero. Aí você vem e tem 950 reais aqui, tá? Venda de ativo imobilizado. O que é isso? Eu tinha um computador na minha empresa e agora eu não preciso mais desse computador. O pessoal foi para o home office e eles vão usar o computador de casa e eu vendi esse computador, vendi esse computador por mil reais. Isso também vai entrar aqui. Por que não é receita? Por que não é receita? Ele não é... Ele não é atividade fim da sua empresa, tá? Inclusive eu vou mudar esse nome aqui de receita com investimentos para ganhos com investimentos, tá? Ah, o que são os ganhos com investimentos? Ah, vamos pensar aqui que você tem na sua conta bancária lá aquela aplicação automática, por exemplo. Se você tem isso aí, você sabe como é. Muitos bancos, vamos supor, ficou 10 mil reais lá na sua conta, na conta da tua empresa. Aí o banco vai e te paga um juros sobre aquele valor, porque ele coloca aquele valor na aplicação automática. E aí esses juros é um ganho com investimento. Vamos supor que esse mês aqui deu 50 reais de ganho com investimento. Como é que fica o resultado dessa empresa? Vamos arrumar essa... essa... fórmula aqui para somar os campos corretos. Beleza. Então, ó, eu tive 53 mil e 500 reais aqui de outras entradas. Então, fica o seguinte, ó. Eu tive aqui... Eu posso colocar até mais uma linha aqui. Eu vou fazer esse negócio aqui bem bonitinho. Eu acho que vai ficar bem mais... A didática vai ficar bem melhor. Vou colocar aqui um resultado após outras entradas. Que aí vocês vão entender melhor. Que é igual a esse, mais esse. E aí o caixa acumulado, ele vai ser o C89 mais o C... O C4 mais o C98. Beleza? O que é que muda? Aqui eu já tenho vários outros... Eu já entendo várias outras coisas aqui na minha empresa. Por exemplo, olhando por essa empresa aqui, o que é que eu tenho lá? Vamos lá, desde o início. Tenho 111 mil de receita, que foi produtos que de fato são os produtos e serviços dessa empresa. 43 mil de custos, 58 mil de despesas, tá? Eu tive um resultado financeiro, resultado de caixa, de 8 mil 890 reais e 79 centavos. Esse foi o meu resultado operacional. Isso aqui é o que a minha empresa me deu de positivo ou negativo pensando em caixa, tá? Só que eu tive empréstimo, 53 mil 500 reais, que são esses detalhados aqui. E eu tenho um resultado após outras entradas de 62,390. O que significa esse resultado após outras entradas? Significa que a minha empresa gerou 8 e pouco, 8,890 de caixa esse mês e que entraram outros 53,500. O que aumentou na minha conta bancária, o que aumentou na minha grana, o que aumentou no dinheiro que eu tenho foram 62 mil 390 reais. Ah, então, como assim? Quanto dinheiro eu tenho, então? Pronto. Você tem 70 mil reais. Aí você pensa, ponto. Agora que eu não entendi mais nada. Três números, né? Sim. Tá vendo aqui caixa acumulado? Caixa acumulado, eu pego o quanto sobrou ou faltou do mês passado e somo com o que entrou ou saiu desse mês. Peguei o mês passado. Aqui ele tá bem aqui, ó. Olha aqui, ó. Caixa. Como eu tô em janeiro, eu coloquei aqui... Eu vou chamar isso aqui caixa dezembro de 2020. Em dezembro de 2020, eu tinha 7 mil e 800 reais. Entrou dinheiro, saiu dinheiro, saiu dinheiro, entrou empréstimos. Meu mês, resultado foi isso aqui, 62 mil a mais de dinheiro. Somando com aqueles 7, 800 que eu tinha, deu quanto? 70 mil reais. 70 mil é o que eu tenho hoje na minha conta bancária. Qual a análise que você tem que fazer, então? É pensando estrategicamente. Esse mês, minha empresa deu um caixa positivo. Meu caixa ficou positivo esse mês. Ou seja, entrou mais dinheiro do que saiu, porque ficou positivo aqui no final. Eu obtive empréstimo e eu tô com caixa de 70 mil reais. Tá? Eu tô com caixa de 70 mil reais. O que isso significa? Que para o próximo mês, eu tô entrando no mês seguinte com 70 mil reais em dinheiro. Ah, esses 70 mil reais, eu posso pagar as contas? Não. Lembre-se que você tem, aqui na DRL, a gente tem, lembrando aqui as outras aulas, a gente calculou aqui o ponto de equilíbrio. Lembra? De qualquer jeito, no mês que vem, eu tenho que vender 95, 883, 57 pra pagar minhas contas. Tá? Esquece desse dinheiro. Esse dinheiro aqui, a gente vai falar na outra aula o que você vai fazer com ele. Beleza? Um forte abraço. Se for alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Aproveita esse material. É um material muito exclusivo. É um material que eu nunca tinha visto em outros canais, em outros lugares, com tanta riqueza de detalhes. Se você acompanhar as aulas desde o início, você sabe que eu tô construindo ele aqui junto com você, explicando linha por linha. Então, cara, se inscreve aqui no nosso canal, deixa seu like, isso vai ajudar bastante a gente. Beleza? Um abraço. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.